O real está entre as moedas que mais se desvalorizou no mundo. A inflação está subindo de forma assustadora e você deve estar vendo isso no mercado, provavelmente, nas coisas. A violência, eu não preciso nem falar, que está explodindo. Então eu vou convidar você a deixar suas paixões políticas de lado e conhecer um pouquinho da história do sapo na panela de água quente, que talvez o sapo, meu amigo, seja você. E por que eu estou falando isso? Eu vou contar essa história para vocês entenderem se vocês acham que isso parece com vocês ou não, que é o seguinte, imagina uma panela, ela está na água quente, o fogo vai subindo devagarinho, então a água vai esquentando bem devagar. E nessa panela tem dois sapos, eles estão conversando ali. E o sapo começa a falar assim, nossa, que água boa, a água está morna, está muito boa. Não, está muito boa. O sapo, não sei se vocês sabem, mas ele não tem aquela capacidade de... Ele vai se adaptando ao ambiente, então ele não consegue perceber tanto essa variação de temperatura. Ele vai se adaptando. E nós brasileiros, nesse sentido, eu sou brasileiro, posso me incluir nisso, nós temos também essa capacidade de se adaptar, que é uma coisa muito boa. A gente se adapta a qualquer lugar e tudo mais, mas ao mesmo tempo tem uma coisa ruim, que a gente acaba não percebendo as variações de ambiente, a gente vai se adaptando. Eu vejo isso, por exemplo, muito claramente no Carioca. Ele vai se adaptando à violência, vai achando que aquilo é normal, é normal, é normal, e a coisa já está, assim, de uma forma assustadora. Mas voltando aqui à história do sapo, antes que a gente continue aqui com o vídeo para que vocês possam entender, basicamente é o seguinte, pessoal. A panela vai aumentando, o fogo vai aumentando, a temperatura da água vai aumentando, mas como o sapo vai sempre se adaptando, ele vai começando a soar, ele vai falar assim, nossa, está estranha essa água, tem algum problema. Mas o sapo continua lá, e ele nem pensa em pular fora da panela. Ele continua na panela porque, para ele, a temperatura está boa ainda. Até que a água vai chegar em uma temperatura que ele já está quase cozido, ele já não tem mais forças para poder pular, porque ele já está há muito tempo ali, então ele perde a vida, porque ele simplesmente cozinhou na panela ali, naquela panela de água quente, ele nem percebeu. E, claro, não levando essa questão tão drástica assim, pelo menos não, quero que aconteça ninguém, mas o brasileiro muitas das vezes parece o sapo na panela de pressão porque ele não percebe o aumento da violência, ele não percebe a perca de qualidade de vida, porque antigamente no Brasil, eu lembro que a gente tinha qualidade de vida, em algumas regiões no Brasil ainda se tem uma qualidade de vida muito boa, porém eu percebo que, de acordo com o que vai passando o tempo, a violência principalmente vai chegando até esses lugares, por exemplo, como Curitiba, onde eu morava, como Jundiaí, que até quando eu morava em Jundiaí, era um lugar excelente. Conversei com um amigo meu, o Rodrigo, e ele falou comigo, cara, está assim, você saiu daqui, passou uns tempos, tem piorado bastante. Então, o que eu percebo é, os lugares que não são perigosos no Brasil vão ficar, ou já estão ficando. E os lugares que já eram perigosos estão piorando, a coisa está assustadora, eu vi o que aconteceu em Santa Catarina, por exemplo, toda aquela questão de tiro e tudo mais. mas o que eu quero dizer para vocês é essa parte, pessoal, que vocês não percebem que a coisa vem piorando e vocês vão se adaptando, vão se adaptando, aí vocês vão no mercado vendo que os preços vão ficando mais altos, cada vez vocês enchem o carrinho menos, com menos quantidade, cada vez vocês têm que escolher um produto mais barato, talvez deixar de levar um produto, talvez aí já precisar negociar na escola, tirar o filho da escola particular e botar na escola pública, que tem um ensino ruim, adiar aquela viagem, ou não fazer aquela viagem, nem sonhar em fazer uma viagem porque o dinheiro mal dá para comer, aí vai se adaptando, não vou mais comprar carne vermelha porque está muito cara, vou só comprar frango, ah, não vou comprar frango, vou comprar só ovo, vou comprar só carne de porco, e às vezes nem dá mais o dinheiro para isso, é disso que eu estou querendo falar com vocês, em todos os níveis, seja você classe média alta, seja você classe média baixa, seja você pobre, vocês vão perceber que o Brasil, ele vem já de tempos aí, mas toda hora a economia vem te apertando, mais te sufocando, e eu não vou ser hipócrita aqui, eu estava em uma condição muito boa quando eu estava no Brasil, mas eu já estava muito claro para mim, o caminho que o Brasil estava indo, econômico, eu não vou julgar aqui a questão política, mas a questão econômica, a economia do Brasil, como que estava, como é que ela estava andando, e para mim era muito, muito claro, e por isso, que se vocês observarem aqui, eu vou mostrar para vocês, o Brasil, um dos dados, que reforça o que eu estou falando, é o quinto país, que teve a moeda que mais se desvalorizou no mundo, em 2024, então para vocês terem uma ideia, para quem estava na nossa frente, a Nigéria, o Egito, o Sudão do Sul e Ganda, depois desses países, fomos nós, e aí vem o Japão, que vem passando uma crise forte, a Argentina, até a Argentina, geralmente deveria estar acima da gente, até o peso argentino, a Argentina se desvalorizou menos, a gente sabe que o mundo todo, está numa crise, só que o Brasil, vem tomando atitudes, principalmente de gastar mais, do que consegue se arrecadar, e isso vem prejudicando, e por isso, a gente vem, vocês já devem ter conhecido, alguns brasileiros, que vieram para Portugal, provavelmente, ou se vocês já vieram, ou vocês querem vir, ou conhecem alguém que veio, tem tanta gente que vem para Portugal, ou vem para a Europa no geral, vai para os Estados Unidos, mas o que eu estou querendo dizer para vocês, é que esse número aqui, está muito subestimado, com certeza é bem maior, o crescimento não é 8%, e tem muitos brasileiros, que estão saindo do Brasil, essa é a verdade, e por que eu estou falando isso com vocês pessoal, eu não estou querendo dizer para vocês, que olha, saia do Brasil agora, já falei, você não precisa sair fisicamente do Brasil, o que você precisa é, formas de subir, formas de conseguir ganhar, em euro, ou em dólar, trabalhando no Brasil, por exemplo, se você quiser imigrar, beleza cara, imigra, imigra que é bom, que você vai aprender muita coisa, você somente vai abrir, agora você, não deve ficar só dependente do real, para a gente que está aqui no canal, e é da área de TI, isso é muito mais fácil, do que para outras pessoas, principalmente para você, se você já fala inglês, se você já fala francês, ou fala alemão, cara, tem muito mercado para você, mas é claro, o inglês é o principal, espanhol, tem algum mercado ou outro, mas eu acho que é uma coisa mais restrita, você que tem essa possibilidade, de trabalhar para o exterior, cara, não tensa duas vezes, começa a procurar, manda currículo, tenta fazer alguma coisa, que você consiga trabalhar para o exterior, para você receber em dólar, para que você possa se proteger, assim você pode ficar no Brasil, você não precisa sair do Brasil, mas consegue receber em moeda forte, e você não passa por essa desvalorização, no real, na verdade, isso torna até uma coisa boa para você, porque você vai, seu poder de compra vai aumentar, enquanto infelizmente, o poder da população vai baixando, agora é claro, se você quer imigrar, também eu acho que vale muito a pena, e por que eu falo isso pessoal? Porque por exemplo, quando você vem aqui para a Europa, muita gente fala assim, mas Portugal ganha pouco, Portugal se paga muito pouco, vou ganhar salário mínimo, cara, você tem 27 países da União Europeia, para prestar serviço, 27 países, no Brasil você tem o que? Você tem apenas o Brasil, ah, eu posso prestar serviço para a Argentina, jura? Para ganhar peso argentino? Posso prestar serviço para o Uruguai, e aí? É muito diferente, a moeda do euro é 6 vezes 1, 6 para 1, a moeda da Argentina, não preciso nem dizer, ou do Uruguai, que embora não tenha a moeda tão jurosada, também não tem tanto poder assim, então só para vocês terem uma ideia aqui, compartilhar aqui com vocês, a gente está falando pessoal, de 27 países, olha, países que eu recebo muita, muita proposta, Espanha, alguma coisa da França, Alemanha, Polônia, mais o que aqui, Suécia, já recebi alguma coisa, já trabalhei para a empresa sueca, no Brasil ainda, Dublin, por incrível que eu parece que eu não recebo, países baixos, Amsterdã, também recebo bastante, muito da Holanda que eu falei, Itália, eu não recebo nada, Luxemburgo, também já recebi já alguma coisa, deixa eu ver aqui, não tem, eu acho que basicamente é isso, o que tem muito, a Suíça também já recebi, e da Bélgica, aqui Luxemburgo, aqui Bélgica, eu diria que eu recebo muito, a proposta aqui é Alemanha, Bélgica, e Luxemburgo, e países baixos também, esse aqui, esse aqui é o que eu recebo mais, mas você não precisa também, trabalhar necessariamente para os outros, você pode prestar serviço, você pode abrir uma empresa aqui em Portugal, ou na Espanha, no país que você estiver, e de lá você vai emitir nota, para esses países, e você vai pagar seus impostos, no país onde você estiver, e cada país tem a sua tributação, tudo mais, o que eu posso dizer é, vale a pena, pensem nessa questão, de vocês, saírem fisicamente do Brasil, ou ter os seus ganhos, para fora do Brasil, ou se você está no Brasil, você não tem como, ter ganhos ainda, cara, invista em educação, aprenda um outro idioma, faculdade não é, assim pessoal, eu não sou contra a faculdade, mas as pessoas se iludem muito, e superestimam muito a faculdade, a faculdade geralmente é boa, quando você já está em uma profissão, você já está seguindo o caminho, e você vai dar mais um passo, que a faculdade vai te dar essa visão, mais analítica, mais acadêmica das coisas, uma visão um pouco mais estruturada das coisas, vai te ajudar a pensar, mas para você que está do zero, começando, eu não acho que vale muito a pena, minha bateria está acabando aqui, mas o que eu queria dizer para vocês é isso, o futuro está aqui, vocês podem ver, tem um paywall aqui, mas, FMI piora estimativas para a dívida bruta brasileira, e vê superávit primário a partir de 2027, aí aqui vem a notícia importante, notas, nas contas do fundo, o endividamento bruto do Brasil, alcançará 92% do PIB, no ano que vem, e baterá 97,6% do PIB, daqui a 5 anos, bem, o futuro do Brasil, está bem claro, eu acho que isso vai ficar ainda maior, essa dívida vai ser maior ainda, eu sei que entende um pouco mais de economia, vai falar assim, ah, mas os Estados Unidos é cento e poucos por cento, não sei quanto é cento e poucos por cento, cara, não compare uma economia chinesa, uma economia americana, ou europeia, com a economia brasileira, porque são economias totalmente diferentes, a demanda é totalmente diferente, é uma estrutura enorme, quando os Estados Unidos espirra, o Brasil fica de cama, quando a China espirra, o Brasil precisa ser entubado, então, só para você ter uma ideia, do que eu estou querendo dizer aqui para vocês, então pessoal, não seja o sapo na panela de água quente, essa é a minha mensagem para você, e se você quiser saber mais notícias como essa, deixa seu comentário, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, e vamos juntos pular fora dessa água quente, eu já pulei, e você?